Chegou? 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 No começo era pra cada um abrir o seu. É... Eu não sei, mas eu consegui ir aqui. Bora! Abre! 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 Pode gostar, não tá? Não pode gostar! Era que eu tava precisando. Você é de beste amigo, ó! Não precisa? Não precisa? Obrigado! Era que eu vou ter uma noite dele. Mas não é? Não, não, não! O mestre que eu vou ter aí. Vai te dar mesmo? Será? De ouro em todo. Ei, foi aí, né? É isso mesmo! Isso é pro Cleitonirão se atrasar, né? Bota essa filha, vocês tem que ir. Aê, ele agora. É, pra ter que dar o... O bicho pra mostrar o zoom que tem. Ô, gente, tá bom? Bonito. E esse bichete tem que dar o zoom? A minha dá até... Vejou. A minha dá até pena de abrir aqui. É melhor. Como é que é? É, eu não vou trompar. Cadê? Mostra, mostrar? Eu tô aqui, ó. É, ele aí, ó. Acaba, pareceu o nome mesmo. Me dá parecido, me dá pareceu. A camisa que eu precisava pra mexer ano novo. Eu não falei. É, eu quero fazer ele no chão. É, eu quero fazer o do novo, né? A gente vai fazer o do novo agora. A gente vai fazer a palma, sabe? A gente vai fazer a palma. A gente vai fazer a palma. A gente vai fazer a palma. O que é isso, hein? Do Togo é dois, gente? Com a sua menina, eu tô assim formando. É, é, é. Vocês aqui, velho? Pelo menos. 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 Ele usa bem. Mostinho, olha. Veste aí, Aroldo. Veste, a pancretinha. Veste, veste. Não, mas primeiro tira de barco. Eu quero ver se é. Pelo menos de barco a gente tem barco. Sabe se é a moezinha ainda não quer. Cuida, Aroldo, não importa. Não, não. É de barco a gente tem barco eles também. É isso aqui que não é? Eu tenho até um leiteiro aqui, ó. uma leiteira a 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